Bom, gente, a minha janta vai ser arroz, ó, arroz branco que eu já fiz, tá? E aqui, vou fazer um peixe. Vou fazer esse peixe agora de jantar. E aqui, vou fazer um peixe. 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 Todo o meu peixe, ó, vendo? Eu coloquei salsinha. Salsinha, tempero baiano, colorau. Sal, aquele que eu mostrei pra vocês que eu comprei no domingo, que é o potinho, tempero pronto. Aí, coloquei açafrão, coloquei três tomates, coloquei uma cebola, coloquei quatro dentes de alho, tá? Agora, eu vou colocar um pouco de óleo, vou misturar e vou colocar um pouco de água pra cozinhar, tá? Vou deixar cozinhando e vou descascar as batatas. Vou colocar em outra panela pra ir cozinhando, porque o peixe, ele vai cozinhar mais rápido que a batata. Então, aí, depois, quando ele estiver pronto, eu jogo a batata e dou uma servidinha rapidinha, tá bom? Então, eu vou colocar um peixe. Gente, a minha janta está pronta, ó, meu peixinho aqui, ó. Tá até borbulhando. Acabei de colocar a batata, ó, já ferveu bastante, tá? E agora, eu vou jantar. Meu marido ainda não chegou, mas eu acredito que ele já conseguiu abastecer, porque já chegou mensagem no meu celular do cartão, então, eu acho que ele já conseguiu abastecer, então, já, já ele chega, mas eu vou comer agora, tá bom? Então, é isso. Então, eu vou comer agora. Então, eu vou comer agora. É a minha janta Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Se vocês gostam de peixe Eu adoro peixe, gente Eu gosto muito de peixe mesmo Esse tem bastante espinha O meu marido já não gosta com espinha Nem a Júlia, mas eu gosto Quanto mais espinha pra mim, melhor Beijo, tchau E até o próximo vídeo, não esquece do like Se inscrever no canal, você que não é inscrito Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Tchau